É por isso então, que nos damos conta de que em toda parte pulsa o Espírito de Deus e canta a boa nova de Jesus. E agora que nos deparamos com o Espiritismo, sabemos que onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erro, falhas apareçam embora. E ainda mesmo que o mal em torno de Ti desarvora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Porque onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. E a caridade, ora, ora, alteia-se mais bela. Em toda parte, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, mesmo quando te sintas humilhado, quando te vejas sozinho, nas desfigurações, nas calúnias do caminho, inflama-te de amor. Amor que em todo tempo, em todo lugar, é só o ardente, é só o fecundo. Onde estiver Jesus, eis que o Mestre espera de Ti a bondade, o perdão, a renovação, a paz, a fé sincera, para que se estabeleça a glória da vida. E para que alcancemos a redenção do nosso mundo. Obrigado, Mestre amado. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Mestre amado.